A Igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos, Ministério Peniel, convida a todos para participarem de uma noite de louvor e adoração, neste sábado 16 de janeiro, com a cantora Beatriz. A Glória da Segunda Casa, diretamente do Rio de Janeiro para Matões do Norte, local Centro Cultural de Múltiplo Uso, às 19h30, Entrada Franca, apoio Gigi de Matões, realização Assembleia de Deus Cristo para Todos, Ministério Peniel, o que nos torna especiais é a marca de Cristo em nossas vidas.